Boa noite queridos, graças e paz, amém? Que bom estar com vocês, para mim é uma honra ser parte desse tempo tão profético, especial Na verdade, não só para Miranda, para o Mato Grosso do Sul, mas para toda a nação Eu falava com o nosso querido pastor de Jauma, a quem também quero nessa noite cumprimentar E assim cumprimentando a ele, cumprimento todos os pastores O quanto Deus tem dado algo tão especial a vocês Isso nos inspira, isso nos honra Na verdade, falo por mim e certamente por todos que vão ministrar Para nós é um privilégio estarmos aqui e poder ser parte daquilo que Deus tem feito Através dessa essência que vocês carregam, dessa verdade que tem abençoado tanto a vida de tantos Então para mim é uma honra e eu fico muito grato a Deus Eu confesso que o simples fato de estar aqui e ser ministrado Isso já seria uma porção incrível Mas ter oportunidade de dividir, de compartilhar Eu confesso que sinto a responsabilidade nessa noite Meu coração celebra o Senhor e sei que Deus fará coisas poderosas Eu confesso que eu fico meio que, eu vejo jovens completamente já chapados, incendiados Né, numa expectativa E eu estou orando, dizendo Deus, o que de fato o Senhor quer fazer através da minha vida E o Senhor deixou muito claro para mim hoje Desde quando saí de casa O que Ele queria fazer através dessa primeira sessão, dessa primeira ministração Eu estava programado para vir juntamente com o pastor de Jauman Saindo de São Paulo, Congonhas Num voo das 10h30, se não me falha a memória E por uma mudança no tempo e uma mudança no propósito Deus permitiu que meu voo atrasasse um pouco do Rio Então eu fui relocado num voo para Guarulhos Às 15h05 E quando cheguei em Campo Grande Fui recebido com muito carinho pelo Samir, essa família linda E foi um tempo muito precioso E em meio a essa vinda para cá O Espírito Santo confirmou a mensagem no meu coração Diga para pelo menos Eu vou repetir, você vai dizer para pelo menos uma pessoa, ok? Diga assim, todo líder, ele precisa de quatro coisas Não é o que eu vou pregar exatamente, mas eu quero expressar isso A primeira coisa, todo líder precisa de guerra O líder que não tem uma guerra, ele não é um líder Todo líder tem que ter uma guerra para lutar Se você não está lutando por nada, você não está liderando A segunda verdade, todo líder precisa de uma aventura Para se divertir Porque ministério também é uma aventura Os meus amigos mais velhos, conselheiros Sempre me dizem Rapaz, quando você não tem uma cova Você cria uma, chama os leões Só para Deus te livrar Então, diga para alguém Todo líder Precisa de uma guerra Precisa de uma aventura Se ele é homem Ele precisa de uma bela Uma bela Todo líder precisa de uma família Uma esposa Uma casa Ele sabe para onde ele volta sempre Líder tem que ter família Então, líder tem que ter guerra Líder tem que ter aventura Líder tem que ter uma bela Eu tenho uma bela Quantos tem uma bela aqui? Quantos tem uma família Uma casa Esposa, filhos Glória a Deus por isso Só que tem a quarta verdade Que é o que eu vou ministrar hoje Todo líder precisa de amigo Então, fala para alguém Todo líder precisa de amigo Sabe A guerra, talvez Ela revele A sua capacidade De perseverar As aventuras Revelem as suas emoções A família revela A sua satisfação A nossa satisfação Está na família Mas o amigo Revela o seu nível de proteção E nessa noite Eu quero falar sobre amizade Geralmente Geralmente não é o que eu ministro Mas depois Samir Do nosso encontro Eu tenho plena convicção Eu falava Djalma Ele disse Cara, você me abandonou Ninguém quer abandonar o Djalma Djalma é o cara Que mais inspira a gente Djalma é o cara Que me protege É o cara que Sabe Que me ensina Minha esposa Tem um carinho imenso Por ele Mas O fato de Deus Mudar a conexão E me permitir Ser Agraciado Por estar com vocês Vindo para esse evento Deus falou Eu quero que você fale Sobre essa necessidade Que todos nós temos Todo homem Todo líder Todos nós temos De ter amigos E é sobre isso Que eu vou falar Antes de ler o texto Quero louvar Deus Apóstolo Cristiano É notório Eu amo servir a igreja E para mim Eu não tenho dificuldade Eu sei que Deus Vai me colocar em muitas mesas Para me falar Outras mesas Para me ouvir Outras mesas Em todas as mesas Eu vou sempre aprender E eu não tenho problema nenhum Em ministrar em denominações Eu penso que Deus A gente precisa estar preparado Para ministrar Onde Deus vai nos levar E eu sou grato Eu venho de uma denominação histórica Mas há É notório O contraste De um movimento Denominacional E um movimento apostólico O movimento O movimento Denominacional Muitas vezes Nem sempre Eu quero Eu não quero ser leviano Ele Ele é regido por políticas Enquanto Movimentos apostólicos São regidos Por uma causa Movimentos Denominacionais Eles são movidos Por estrutura Enquanto Movimentos Apostólicos São movidos Por essência Movimentos Denominacionais São movidos Por hierarquia Movimentos apostólicos Movimentos apostólicos Mas você está diante Que envolve vocês É algo tão genuíno É tão puro Que eu estou Eu estou no fio da navalha Eu estou dizendo Papai Eu confesso que a minha tendência Aqui é ir pelo profético É olhar esses jovens Mirar neles E chapar Eles já vão me recebendo ali Não, mas eu Eu quero falar sobre amizade Amém, queridos Quantos estão preparados Nessa noite? Quantos estão preparados Nessa noite? E quantos querem receber Mais de Deus? Não, quantos querem receber Mais de Deus? Então o tema da minha mensagem é Amigo, provisão e proteção No deserto Abra comigo sua Bíblia Segundo livro de Samuel Capítulo 17 Depois a gente leu o 17 27 Mas vamos ler o 19 Perdão 19 31 Capítulo 19 Versículo 31 Segundo Samuel Aleluia Louvado seja o Senhor Quantos acharam? Diga amém Amém Eles sustentaram o rei Quando ele estava em Manaim Porque era homem rico Disse o rei a Barzilai Vem tu comigo E eu te sustentarei em Jerusalém Respondeu Barzilai Ao rei Quantos serão ainda Os dias dos anos Da minha vida? Não vale a pena Subir com o rei A Jerusalém 80 anos tem hoje Poderia eu discernir Entre o bom e o mal Poderia O teu servo Ter gosto Do que come Do que bebe Poderiam mais Ouvir as vozes A voz Perdão Dos cantores E cantoras E por que há de ser O teu servo Ainda pesado Ao meu Senhor Amados Esse texto faz menção Ao rei Davi Alguém que também Nos inspira sobre Amizade Relacionamento Alguém que tem Uma visão clara Acerca De trazer à mesa Aqueles que estão distantes E Não é diferente Na vida nós Vamos sempre colher Aquilo que nós plantamos Aquilo que De fato faz parte Da nossa Caminhada E o rei Davi Ele está vivendo Um dos dias Mais Difíceis Da sua Trajetória Eu posso Afirmar Para todos os presentes Que Davi está Enfrentando A pior guerra A guerra Que Qualquer Um de nós Daríamos tudo Para não Enfrentá-la Porém nós sabemos Que Na vida nós Não Escolhemos as guerras Ela nos escolhe Porque em cada guerra Nós somos aprovados E somos levados A um novo nível E cada guerra De alguma forma Vai ministrar E vai impactar A vida Daqueles que nos cercam E Davi então Ele está vivendo Talvez Sem sombra de dúvida O pior momento De todos os tempos E a verdade é que Muitas vezes Nós não sabemos Como lidar Com alguns desafios Que nós enfrentamos Nós não queremos Estabelecer a cultura Da supervalorização Das nossas batalhas Mas cada uma Que sabe A guerra que enfrenta Seja externa Interna Seja dentro de casa Seja no ministério Seja Na vida espiritual A verdade é que Nós Sabemos o retrato Da nossa própria história E Davi agora Ele vai enfrentar Uma guerra Que nós vamos entender Que ele não está Autorizado Para lutar Porque existem guerras Na nossa vida Pastor de Jaume Que Deus não vai Nos autorizar a lutar Embora todo homem Precisa de guerra Embora todo homem Precisa de aventura Embora todo homem Precisa ter a família Como base Daquilo que consolida A sua existência Saceia Os seus sentimentos Mas nós sabemos Que existem guerras Que nós estamos dispostos A dar Uma boiada Para sequer Entrar nela E agora Davi Está enfrentando Esse momento Na sua vida No seu ministério Não é sobre o seu reino É sobre a sua casa Não é sobre A perda De Uma posição Não é sobre Dividir O que ele conquistou Mas é ver O seu coração Deslacerado Porque agora O seu filho Se levanta Contra ele Alguém que tenha Capacidade De enfrentar Os gigantes Alguém que a sua vida Inteira enfrentou Ursos e leões Não se intimidou Diante a religião Chamada Saul Agora ele está Consolidado No seu trono Como rei de Israel Reconhecido perante A todos Mas ele está Enfrentando O pior dilema O seu filho Intoxicado Por sentimentos Que permearam A sua vida Por circunstâncias Que não foram tratadas Agora Simplesmente Ele se levanta Para usurpar E nós sabemos Que ele está disposto A construir O memorial Influenciar Uma geração Para defamar E prejudicar O seu próprio pai É sobre isso Que Davi está enfrentando Quantos são pais Aqui Mães Eu não estou Me referindo Acerca daquelas Batalhas Que nós conseguimos Administrar Eu estou me referindo A batalhas Que em alguns momentos Na vida Nós vamos enfrentar Que ela foge Do nosso controle Que simplesmente Nós não sabemos Por onde começar Simplesmente Nós não sabemos Reagir Davi Ele tem a percepção E ele tem o entendimento E ele tem a direção De Deus Que ele não tem Autorização De Deus Para levantar A sua espada Quem de nós Levantaria A própria espada Para o próprio filho Quem de nós Levantaria A espada Para a própria casa Quem de nós Levantaríamos A espada Para aquilo que Simboliza A nossa história Os nossos valores Os nossos sonhos Os nossos motivos E Davi Ele não tem Outra alternativa A não ser reconhecer Que nem sempre A espada A espada que carregamos Ela é suficiente Para vencer A guerra Que estamos enfrentando Eu tenho uma palavra De Deus Para você Nesses dias Você vai guardar A sua espada Nesses dias As batalhas Que venceremos Aqui Não serão Vencidas Pelo fio Da espada Mas pela Revelação Dos relacionamentos Ei Eu estou aqui Como um profeta De Deus E eu quero trazer Sobre a tua vida O entendimento Nesses dias Entender sobre Relacionamento E amizade Entender sobre Sobrevivência Proteção Amigos Protegem a unção Amigos Protegem o propósito Amigos Protegem a casa Amigos Eles empurram Os pés Do nosso peito Diz Para Você não pode Enfrentar Sua própria Casa Naquele momento Davi Precisa ter O discernimento Para se ausentar Do trono Porque existem Batalhas Que nós não Vencemos Em cima Do trono Existem Batalhas Que nós Vencemos Dentro De um Deserto Eu quero Ser profeta Nessa noite Eu sei Que o Espírito Santo Me trouxe Aqui Nesses dias O meu coração Estava ardendo Em chama Expectativa Eu sabia que tinha uma batalha travada Nos céus No meu coração Na minha carne Porque eu sei Que o Espírito Santo Nesses dias Ele vai provocar Amizade Ele vai provocar Relacionamento Você vai sair daqui Protegido Nesses dias Eu quero ser Um com você Eu quero ser Um com você Cara Então Davi Se recusa A permanecer No trono Davi Ele se recusa Sabe Se esconder Atrás Das armaduras Ministeriais Atrás Atrás Dos holofotes Atrás Das indumentárias Sacerdotais Atrás Das mobílias Do palácio Atrás Dos seus soldados Atrás Do seu coro Dos regentes De tudo Que estava A sua disposição Porque muitas Vezes Tudo Que você Tem Tudo Que você Tem A sua disposição Não é suficiente Para você Vencer Algumas batalhas Olhe para mim O que faltava O rei O que faltava Ao rei De Jael Nada Se Davi Quisesse água Ele tinha Se ele quisesse Soldado Ele tinha Se ele quisesse Donzelas Ele tinha Se ele quisesse O coral Entrando Ele tinha Mas muitas Vezes Nem tudo Que você Tem é suficiente Para acalmar A dor Do teu coração Eu acho que você Não entendeu O que eu disse Nem todos os recursos Do ministério Eles são Suficientes Para arrancar Aminizar Para te tranquilizar Para dizer Cara Calma Isso vai passar Eu não sei como Mas Deus vai dar Uma saída Então a Bíblia diz Que Davi não consegue Encontrar dentro Do palácio Tem alguém comigo Aqui nessa noite? Por mais que eu queira Pregar uma mensagem Mais Sabe Mais formal Eu sou um carapenteca Eu sou um cara agitado Mamãe dizia Que eu era imperativo Não mamãe Eu sou proativo Eu estou na frente Eu estou na frente Eu quero mamãe Aí Davi olha para tudo Que ele tem E é assim que as vezes A gente se sente O que eu tenho no ministério? Eu tenho estrutura? Eu tenho departamentos? Eu tenho conselheiros? Eu tenho dinheiro? Eu tenho louvor? Eu tenho isso? Eu tenho aquilo? O que eu tenho? Eu tenho projetos? O que eu tenho? Eu tenho os pregadores À minha disposição? O que eu tenho? Eu tenho as melhores músicas? O que eu tenho? Eu tenho tudo Davi tinha tudo Mas as vezes o tudo não é suficiente As vezes o tudo não é suficiente Às vezes o tudo não é suficiente Diga Amizade É proteção no deserto Estamos juntos rapaz Será que você pode dizer para alguém Nós estamos juntos Diga Diga Amor nós estamos juntos Quando a tua estrutura falhar Quando as circunstâncias falharem Saiba que tem um menino Que te ama Que te respeita Que te quer bem Minha casa não é grande Mas tem três quartos Um é teu Dos meus amigos Meu ministério não é tão grande Mas se você precisar No dia que O que você tem não for suficiente Para ser uma resposta Para o que você precisa Por mais simples que seja O que eu tenho No dia que nós nos conhecemos Deixou de ser meu E passou a ser nosso Já não é mais meu É nosso É isso que o igra é Não é nosso Não é meu É nosso Davi o que você vai fazer? Eu vou para o deserto Diga para o seu irmão Tem guerras que você Não está autorizado A lutar no palácio Fala para o seu irmão Tem guerras que você Não está autorizado A lutar no palácio Existem guerras Que só se vence no deserto Sabe por que? Ele falou para mim Amizade no palácio é fácil Os verdadeiros amigos Se encontram no deserto Ei Ei Todo mundo quer ser Meu amigo hoje Todo mundo quer ser Seu amigo hoje Djalma Você olhava para mim E falava assim Cara eu acredito No teu ministério Bertel olhava para mim E falava assim Eu acredito No teu ministério Eu vou lá na tua convenção Djalma Mas é pequenininho Não tem quase ninguém ainda Eu vou lá Vou ficar dois dias com você Eu estou sentindo tanta presença Porque quando a gente fala de amizade A gente fala de Jesus E ele disse Eu não quero chamar mais ninguém de servo Eu quero chamar de amigo A essência do cristianismo É amizade Davi disse Então eu vou para o deserto Agora que interessante Que deserto que ele vai Ele vai para um deserto Que na verdade é uma cidade de refúgio Chamada Manaim E a palavra Manaim No original significa Acampamentos De anjos Então se eu não estou autorizado A lutar no palácio Deus me leva para um deserto Chamado Manaim Que significa Acampamento de anjo Eu acho que Deus está dizendo Uma dica Sai da guerra Que eu luto por você Então existem guerras Que Deus só vai entrar Quando você sair dela Ó, tem um penteca aí Aqueles irmãos que ficam no coto Estou entendendo É por aí É tudo pentecostal É por aí É por aí Jesus sabe o endereço É por aí mesmo Então Davi sai Daquela batalha E ele vai para o deserto Ele vai para Manaim Acampamento de anjos Foi lá que Jacó disse Esse lugar não é outro A não ser o acampamento de anjos Porque ele viu tanto anjo Naquele lugar Agora deixa eu Deixa eu te dizer O porquê que Davi foi Para Manaim Ele não foi pelos anjos Porque ele conhecia bem Sobre o ministério dos anjos E ele sabia bem Que Deus dava ordem Aos seus anjos Em qualquer lugar Embora lá Geograficamente Talvez Houvesse algo específico Quanto a quantidade de anjos Por metro quadrado Mas o que move ele lá Não é o ministério dos anjos O que move ele lá É o ministério dos amigos Como é que vai ficar De fora do ígra? Você não vai ficar chateado Eu me convidei Para vir aqui pregar hoje Gente Eu falei Eu estou ano que vem de novo Eu falei Eu quero Eu não abro mão Aqui tem gente de verdade Esses meninos Ficam me ligando 24 horas E geralmente eles me ligam Quando eu estou cansado Tio, um vídeo Tio, um tio Nós estamos aqui na torre Orando por você Tio Eu falei Meu Deus Nem eu estou orando por mim Mas tem amigos que oram Tem gente que sustenta a gente Djalma Então o que move Davi A Manaim Não são os anjos É o ministério dos amigos Quando você pega o texto Para ler Sabe o que eu acho interessante Quando você pega o texto Para ler Capítulo 17 Tendo Davi chegado a Manaí Sobe, filho de Naás Rabá, filho de Amon E Maqui Vocês sabem quem é Maqui? Vocês sabem quem é Maqui na Bíblia? Maqui é quem cuidou de Mefibosete Em Lodebar Tem gente que O ministério dele é amizade É cuidar das pessoas Em momentos difíceis Tem gente que não tem Nenhuma pretensão na vida A não ser Amar o outro Cuidar quando o outro precisa Então o que vai mover Davi Para Manaim Não são os anjos Não é o medo da guerra Davi era um cara destemido Para a guerra É o entendimento Que em alguns momentos Da nossa caminhada Algumas batalhas Serão vencidas Através dos relacionamentos Das amizades De pessoas Que Deus Colocou E são mais chegados Do que irmãos É isso que a Bíblia diz Nem todo filho é amigo Mas todo amigo Ele é chegado E Davi está ali Ele chega E a Bíblia diz Que também está lá Barzilai E vocês sabem Da onde que Barzilai É oriundo De Gileade Porque Deus sempre Vai ter alguém Na nossa vida Que carrega bálsamo Para as nossas guerras Para os nossos temores Irmã Deus sempre vai ter alguém Na nossa vida Para nos ajudar A enxergar a conta Que não está fechando Vai ter sempre Alguém na vida Para dizer Para você não está dando certo Mas acalma Porque para Deus Está dando E quando Davi Chega em Manaim A primeira coisa Que vão preparar Para Davi É uma cama Só os amigos Preparam cama No deserto Interessante Que pegaram Sabe o que? Vasilhas de cerâmica Diga Vasilhas de cerâmica Os amigos São detalhistas Porque no deserto Se a vasilha Não for de cerâmica Você bebe água quente E os amigos Querem trazer Refrigério Em meio O calor Mais difícil Da nossa vida Filho Trouxeram queijos Trouxeram frutas Cereais Deixa eu te falar Uma coisa Sabe o que? Que os amigos fazem Eles promovem Oásis No deserto O casamento Está acabando Você liga para um amigo Ele fala Cara Vem para cá Passar uns dias Aqui na minha casa Seu filho Está escapando Nas drogas Você liga para o seu amigo Você fala Manda ele passar As férias comigo Seu ministério Está precisando De uma palavra Você liga para um amigo E ele fala Cara Eu já tenho uma palavra Eu estou chegando aí Então o que move Davi Ao deserto É amizade E quando Ele chega ali E me parece Que Barzilai É o líder Dos amigos É o amigo Mais velho É o Djalma Toledo Sabe O texto Vai dar destaque Para ele No capítulo 19 Ele tem 80 anos Djalma Só tem 55 61 Eita glória a Deus Homem com vigor E aí você vai vendo Barzilai O homem mais experimentado Promovendo Todo cuidado Trouxeram a Davi Tudo que ele precisava E sabe o que eu acho interessante Eles não sustentaram Só Davi Porque os amigos Pastora Além de receber A gente Também recebe Aqueles que andam Com a gente Eles cuidaram Também Dos homens Que estavam Andando com Davi Estavam cansados Da peleja Sabe Emocional Espiritual Prepararam tudo Pastor E o palácio Querido Se Deus Não pode cuidar Do teu palácio Enquanto você Está aqui Esses dias Ele não é Deus O que coloca O teu ministério Em risco Não é a sua ausência No ministério É a sua ausência De amigos Se eu ligar Para Djalma Agora e falar Djalma Vai ter uma ceia Lá na igreja Eu estou atravessando Um problema Não vou poder estar lá Você pode ter certeza Que ele vai dar um jeito De pregar Na verdade Vida de manhã E pregar a noite Na Nova Unção Rio de Janeiro Nem que ele vá de carro Se eu ligar para Cristiano E falar Cristiano Eu estou precisando De você lá E ele vai largar E por quê? Porque o que preserva O teu ministério Não é a tua permanência No ministério O que protege O teu ministério São amigos verdadeiros Que vão estar Do teu lado Nos momentos Mais difíceis E Davi está lá E esse homem Está cuidando de Davi Você está comigo Querido aqui? Sim ou não? O socorro vem de quem? Vem de amigos Como Barzilai O que significa Barzilai? Barzilai Significa Filho do ferro Ou feito de ferro Existem amigos Que a sua essência É rara Praticamente Todos os seres vivos Seres viventes Contém ferro Na sua estrutura E Barzilai Tem ferro Ele sustenta Davi Em tempos de dificuldade Em perseguições Ele é um homem limitado A Bíblia diz que ele tinha 80 anos Mas os verdadeiros amigos Superam as suas limitações Para servir o outro Não é porque Ele se sente cansado Sobrecarregado Que ele diz Davi Não Não Ele se coloca à disposição Ele está dizendo Davi Mesmo com as minhas Limitações Eu estou disposto A te servir Esses amigos Representam pessoas fortes Que Deus vai levantar Nas horas mais difíceis Da nossa vida Pessoas que estão dispostas A enfrentar o que for preciso Pessoas que Parece que elas são feitas De uma forma diferente Da gente Eu não sei se você conhece Alguém na sua vida Na sua caminhada Que você fala Você olha para esse amigo Para essa pessoa E você fala Cara A estrutura dele É diferente Do que ele foi feito Olha a habilidade Que ele tem Olha a graça Que ele tem Irmãos Eu vejo o Cristiano Orando Eu falo Deus Se eu fico Três noites Sem dormir Já complica O estômago Complica Já muda tudo Eu digo Deus Quando eu olho Para Djalma Eu digo Djalma Eu preciso de um conselho E ele tem a palavra Parece que para ele É tão fácil o conselho Eu falo Como assim? Eu fiquei rodeando Para contar a minha história Em cinco minutos Como assim? Barzilai fala de pessoas Que Deus vai colocar Na nossa vida Que parece que a estrutura dele É diferente da nossa Parece que ele foi feito Com aquilo que nós não temos Porque os amigos Que Deus quer te dar Nesse tempo Não são os iguais São os diferentes Agora sabe o que eu acho Tão interessante Esse cara tão diferente Que Deus coloca Para nos abençoar Sabe? Para nos honrar Parece que a composição dele É diferente Que representa aqueles Que não vão te abandonar Não é porque você Não está no palácio Que você não vai ter amigos Não é porque a tua igreja Não está cheia Que você não vai ter amigos Não é porque você Não tem condição De dar uma oferta Que você não vai ter amigos Para ministrar Não é porque você Não tem condição De colocar no hotel Que você não vai ter amigos Para te abençoar Nesses dias Ou melhor Nesse dia Ele falou para mim Mahatma O igre é isso Eu disse Deus fala mais Ele disse O igre Na verdade É um monte de Barzilai Servindo Ao monte de Davi É Barzilai Servindo a Davi São homens feitos De ferro Homens feitos De ferro Eu disse Deus Me fala São homens Que não abandonam Nos momentos difíceis São pessoas Que te amam Não por aquilo Que você tem Interessante Que no capítulo 19 Aquele homem cansado Vem cá Cristiano Sabe o que aquele Homem cansado Quer fazer? Deixa o seu Homem cansado Embora na verdade Você é um Barzilai Na minha vida Obrigado pela sua casa Obrigado pela sua estrutura Pela sua essência Aquele homem cansado A notícia Chega para Davi Porque enquanto Davi Estava no deserto Deus estava pelejando A batalha dele E a notícia Chega para Davi Que a guerra Está vencida Sabe o que Que Barzilai faz? Eu vou te acompanhar Até o outro lado Do Jordão Tem amigos Que Deus levanta Que eles estão dispostos A te acompanhar Até o outro lado Do Jordão Davi fica grato Davi olha para Barzilai E fala Cara, vem comigo Fala, vem comigo Vem comigo Cara, eu quero te dar Uma posição lá Cara, eu quero te dar Uma posição lá Barzilai não está Interessado em posição Barzilai não está Interessado em uma agenda Em Jerusalém Barzilai não está Ainda tem essa essência Esse lugar não é Miranda Esse lugar é Manaim Esse lugar é Acampamento De anjo Esse lugar É refúgio No deserto Davi está insistindo Dizendo Barzilai Deixa eu fazer Alguma coisa por você Davi Tudo que eu fiz Por você Nunca foi sobre interesse Eu nunca fiz Pensando nada Eu nunca fiz Pensando numa oportunidade Eu nunca fiz Queridos Todo líder Precisa de guerra De aventura De uma bela Nós o que vai proteger Tudo isso É amizade Pode aplaudir o Senhor Pode aplaudir o Senhor Deixa eu finalizar aqui Gente Ah Jesus Dos crentes Então Barzilai Falou assim Eu vou atravessar o Jordão Com você Tem amigos Que não se dão Por satisfeito Enquanto Não tiverem Plena convicção E certeza Que está Tudo bem Com você Às vezes Eles são até chatos Eles ligam Né Djalma Fica Está tudo bem mesmo Está tudo bem mesmo Eles ficam insistindo Mas Cara Você não me ligou ontem Quem é agitadinho Igual a mim A ligação cai E você depois Depois fala Mas gente que é ligada Igual Barzilai Fica insistindo Na ligação Fica insistindo Fica insistindo Está tudo bem Deus vai dar amigos Que não vão ser apenas Oásis no deserto Mas eles vão ser suporte Até você retornar Ao seu lugar de segurança Eu estou contigo Davi Enquanto você não atravessar O Jordão aqui Eu não vou te deixar Cara Mas você já fez tudo por mim Davi Eu quero ter plena convicção Que está tudo bem Com você É esse tipo de gente Que Deus está levantando É isso que representa A essência do ígra Essa é a palavra Que Ele nos deu Para abrir Esse tempo A Bíblia diz Havê no posto Todo o povo Passado O Jordão Passaram também O rei Este beijou A Barzilai E o abençoou E ele voltou Para a sua casa Como eu já disse O interesse de Barzilai Não é a casa De Não é Usurpar a casa De Davi É cuidar Da casa de Davi Porque ele já tem A sua própria casa Esse é o ígra Não é Fazer com que você Perca a sua identidade Dentro da sua casa Mas é saber Que quando a sua casa Não for o refúgio Você vai ter Uma outra casa Chamada ígra Para você Por que a gente Precisa de uma bela Porque depois da guerra E da aventura A gente quer voltar Para casa Mas você quer ver Uma coisa Não precisa levantar A mão não Quantas vezes A guerra estava Tão grande Dentro de casa Que a gente Não queria voltar Para casa Guerra com a esposa E Deus dos crentes Guerra com Guerra com os filhos Guerra com o presbitério Guerra financeira Você queria passar Só na casa De um amigo Ainda bem Que tem ígra Todos os meses Ainda bem Que tem o remi Todos os anos Ainda bem Que eu tenho O telefone De vocês 24 horas Por dia Ainda bem Que eu dou Autonomia E autoridade Aos meus amigos Não só Para discipular Minha casa Mas para discipular O meu ministério É sem interesse É só amizade Todo homem Precisa de amigos Nem sempre Os nossos soldados Vão nos proteger Porque amigos Não são soldados Amigos 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 Os soldados Traem Os soldados Que nós formamos Nos traem Mas como Deus Não fica devendo Nada para ninguém Diga para o seu irmão Deus não deve nada Para ninguém Abra a sua Bíblia Segundo o reis Perdão Primeiro reis Capítulo 2 Primeiro reis 2 Fala para o seu irmão Eu tenho que dar um troco Em Barzelay Fala para o seu irmão Eu tenho que dar um troco Para os meus amigos Hoje Cadê todos os filhos Dos pastores Que estão aqui Filhos dos pastores Fiquem em pé Filhos de pastores Fiquem em pé Os filhos de pastores Que estão aqui Não fica canhado Cadê vocês Pronto Vou fazer melhor Cadê todos os adolescentes E jovens Pronto Pronto Vou deixar ninguém De fora Fala para quem Está do seu lado Chegou a nossa hora Da mensagem Senta aí Ei Sabe o que está acontecendo Com Davi agora Davi superou As suas guerras Davi está preparando O seu filho Para assumir o trono Ele está trazendo As palavras mais importantes De instrução Sobre a vida de Salomão Davi está orientando A próxima geração Como colocar em prática Tudo Uma galera nova Vai entrar em cena Davi não está ali Se limitando A entender isso E quando ele chama Seu filho Salomão Ele diz Cara Eu vou pelo caminho De todos os mortais Você tem que ser um cara Corajoso Você tem que ser homem Diga homem Diga homem E infelizmente Infelizmente Hoje Se tem muitos meninos No ministério Mas poucos homens Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Mas esses dias Eu falei nos parças No ministério Que a gente tem de homens Eu falei Existem muitos meninos Mas poucos homens E Davi está ensinando Seu filho a ser homem E interessante Que dentro desse contexto Contexto de retidão Hombridade Davi Ele vai falar Sobre guardar Estatutos Mandamentos Juízos Testemunhos Lei Preceitos Mas ele vai falar assim Você vai ter que aprender A guardar amizades Davi Capítulo 2 Versículo 7 Davi diz Para o seu filho Salomão Porém Com os filhos de Barzilai Os Geliadita Os Arais de Benevolência Estarão Entre os que comem A tua mesa Porque assim se houveram Comigo Quando eu fugia Por causa Do teu irmão Ei Lembra aquele coroa De 80 anos Dizendo Davi Não quero nada Eu só fiz Porque eu queria ser teu amigo Os adolescentes Podem vir aqui pra frente Os filhos Podem vir aqui pra frente Eu quero que os filhos Venham aqui Venha dança Vocês não vão dançar agora não Vocês vão se amar agora Olha meus bebês aí Você já achou seu Barzilai aí? Já achou seu Barzilai? Hein? Você já achou seu Barzilai aí? Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Vocês dêem as mãos Os jovens, adolescentes Pais, mães Deus nunca vai se esquecer Do que os pais de vocês Estão construindo Nunca Cristiano Deus nunca vai se esquecer Nunca Davi não disse que ia Chamar os filhos de Barzilai Pra vir na mesa Um dia ou outro Não Eles vão comer sempre Nunca vai faltar mesa Pros filhos de vocês Nunca vai faltar Mapeamento espiritual Cura Libertação Nunca vai faltar Coração Pra ouvir vocês Nunca vai faltar Uma igreja Pra receber vocês Nunca vai faltar Um altar Pra vocês ministrarem Nunca vai faltar Uma cama Pra vocês deitarem Nunca vai faltar Uma vasilha de cerâmica Nunca vai faltar Queijo Nunca vai faltar Leite Nunca vai faltar Nunca vai faltar Amigos Pra vocês Sabe por quê? Porque os pais de vocês Estão envolvidos Num projeto Sem interesse Um projeto Sem interesse Qual é o nosso interesse Aqui? É servir É amar É depositar É agregar Sabe? É estar aqui Esses dias E receber Uma oração Do amigo Receber Uma palavra Um conselho Um livro Ganhei um livro Hoje Ouvi sobre os testemunhos Do centro de recuperação Falei da importância Dos pastores Aprenderem a poupar Intimei esse homem A tirar férias Com a família A mulher chegou A rodar no mistério Falei sobre previdência Todo pastor Tem que ter previdência Tem que pensar No futuro Pensa que foi violento O negócio hoje lá Mas eu aprendo Eu aprendo Com aquilo que vocês carregam Será que você pode ser grato Por essa pessoa Que está do seu lado aí? Você pode olhar para ela E falar O quanto ela te inspira O quanto ela te abençoa Eu queria as esposas De pastores juntas Nesse momento Eu não quero ver Pastor ando com esposa Agora não Vocês quase se pegam Quase todo dia agora Eu quero ver Pastor ando com pastor Pastor ando com pastora Que bom Que bom Que bom filha Também é a Duda Também É a Duda também Obrigado pelo teu coração Vamos louvar? Já sabe o que vai louvar? Eu vou botar Eu vou botar a minha cabeça No coração do Samir Então se você é pastor Está com outro pastor Coloca a cabeça No coração dele E fala para ele Eu quero te servir Fora do palácio Eu quero te servir Fora do palácio Aleluia Aleluia Ore barabás Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado Por Jesus Um fruto desse novo coração Vamos dar as mãos A paz de Cristo Te abençoa o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Fechando o corredor Somos corpo Todo mundo dando as mãos Vamos declarar Somos reajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória Fora do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Não, vamos botar o ginásio para cantar Vamos se preparar Todo mundo vai cantar Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de ti Recebi um novo coração Vamos declarar Só igreja Recebi Recebi Vamos lá Recebi Só vocês Bem alto Vamos Como fruto desse novo coração Todo coral Vamos lá Gente Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Unidos Vivendo em amor Uma família Qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória Uma família Vivendo o compromisso Querido Querido irmão Querido irmão Que a tua glória Que a tua glória Invada esse lugar Senhor A arca da aliança Quando ela se perdeu Ela foi parar numa casa Ela foi parar na casa Ela foi parar na casa de Obed-edom E nós sabemos Pai Que a tua presença Senhor Ela sempre Habita em família E o igra É um chamado Para ser família Para sermos amigos Venha agora sustentar Os meus irmãos Que tem atravessado Dias difíceis Guerras infindáveis Guerras que eles não estão Autorizados a lutar Que eles estão cansados Sobrecarregados Meu Deus Faça com que eles tenham Coragem de sair do palácio E entrar no deserto Porque deserto é lugar Que se manifesta O ministério de amigos Espírito Santo Vem agora Que sejam dias poderosos Que sejam dias Meu Pai Que possamos nos aprofundar Em ti E sermos impactados Pelo teu amor E pela tua presença Senhor Obrigado Obrigado Porque o Senhor Tem nos dado amigos Obrigado Porque o Senhor Tem levantado Pessoas que protegem A nossa unção Que protegem A nossa capa Que protegem Aquilo que nós carregamos Espírito Santo Nós cremos Que não nos perderemos Enquanto houver amigos Homens Senhor Que carregue Meu Pai Cinturão da verdade Meu Pai Que são como Alinhamento Na nossa vida Que são como Equilíbrio Homens Que entregue Meu Pai Senhor A sua capa Segundo um ato De reconhecimento Da unção Que carregamos Para nos proteger Homens Meu Pai Que carregam Meu Deus Arcos Que possam Nos impulsionar Para ir mais longe Homens Que carregam Meu Pai As suas espadas E que estão dispostos A entregar a espada Verdade Sobre nós Espírito Santo Obrigado por esse tempo Obrigado por esses dias Obrigado pela tua palavra Se você crê e recebe Aplauda o Senhor Queridos